E eu invadi a cozinha do bar do Adriano, aqui na Vila Industrial, em Campinas, porque ele faz uma costela desfiada com mandioca na manteiga de garrafa, né? Desfiada na manteiga de garrafa. Nossa, senhora, me diz que faz o maior sucesso. A costela virou uma referência nossa. Virou tradição, não só essa costela, como outros pratos que nós temos de costela que viraram referência nossa. Adriano, é fácil de fazer em casa? É fácil de fazer em casa, é fácil de fazer em casa. Com certeza, dá pra qualquer um fazer em casa e ter uma ótima comida em casa, é uma costela de qualidade. Opa, então vamos conferir os ingredientes. Você vai precisar de uma peça de costela, uma colher de sálvia, uma colher de alecrim, uma colher de manjerona, uma colher de manjericão, seis dentes de alho, uma cebola picada, 150 gramas de sal grosso, manteiga de garrafa a gosto, salsinha e cebolinha também a gosto. Pra mandioca, você vai precisar de 2 kg de mandioca, 300 ml de água, 200 ml de leite, uma colher de sopa rasa de cebola, quatro dentes de alho, sal e açafrão a gosto e manteiga de garrafa a gosto. A gente já começa temperando a costela, não é isso, Adriano? Vamos lá agora. Como é que a gente faz? Vamos lá, a gente pega aqui, então, ó. Vai bater tudo no liquidificador. Vamos bater tudo junto no liquidificador, pra gente poder temperar e deixar ela marinando aí por 12 horas. Tá. Vamos lá, começa com a sálvia, uma colher de sálvia, as ervas aqui são todas secas, o alecrim, manjerona, também, ó, um manjericão, os dentes de alho. Você usa seis? Seis, isso, seis dentes de alho, que dá um sabor muito gostoso aqui, ó. Não pode faltar. E a cebola, aí isso. E você usa a cebola roxa, né? Eu uso a cebola roxa, mas não necessariamente tem que ser a cebola roxa. Pode usar qualquer cebola branca normal mesmo, sem problema nenhum. A gente coloca duas colheres aqui, da manteiga de garrafa, a consistência dela. E ó o cheiro, sente o cheiro, sente o cheiro. Nossa. Bom demais, né? Eu coloco ela agora, depois eu coloco ela por cima também da costela. A água e o sal eu não coloco agora também. Por que? O sal eu coloco só depois em cima da carne pra deixar ela marinando. E agora bater tudo. Bate tudo no liquidificador e bora temperar com sela. Beleza, vamos lá então. Vamos lá. Agora a gente vai pegar esse tempero que nós montamos e vamos espalhar tudo ele por cima da costela. Olha aqui, ó. Sal grosso, que é 150 gramas. Espalha bem. E aí outra coisa que a gente coloca aqui pra dar um tchanzinho novamente, é essa manteiga de garrafa aqui, que é ruim demais. Nossa. Essa daqui é a costela já temperada. A gente pega um papel celofane. Coloca esse tempero tudo junto no papel celofane. Tudo junto, exatamente. E vai à geladeira. Exatamente. Durante 12 horas. Essa peça já marinou por 12 horas, né? 12 horas, vai ficar marinando. E agora ela vai ao forno. Vai ao forno. Aqui a gente deixa ela no forno, em média, 4 horas, fogo baixo. Vai assim, desse jeito no forno. Vai dessa maneira pro forno. Então vamos lá. Vamos lá. Enquanto a gente coloca a costela pra assar, vamos fazer a mandioca agora, né? É, tô vendo que ela já tá aqui. Olha, ela tá bem amarelinha, hein, Adriano? O que você colocou aqui? Esse amarelinho é por causa do açafrão. A gente coloca pra dar uma cor. Pra você fazer elas ficarem todas cozidas por igual, a gente deixa ela meia hora antes no freezer. Tá, e depois você coloca na água, deixa cozinhando. Aí eu refogo ela, pouquinho de alho, cebola, a manteiga de garrafa. Refogo ela bem. Depois eu coloco a mandioca, crua mesmo. Dou uma refogada, depois eu venho com a água e o açafrão e o sal a gosto. Não põe muito sal, porque o sal também ajuda a não amolecer. E o leite? A hora que ela já tá bem quase molinha, joga o leite. A mandioca já tá pronta. Agora é só a gente voltar pra costela pra gente finalizar tudo e montar o prato. Roberta, aqui a gente desfia ela, vamos tirando todas as gordurinhas, as pelanquinhas que tem dela mesmo, deixando ela bem macia e suculenta pra gente poder fazer ela na porção mesmo. Agora nós vamos saltear a mandioca e a costela. Essa daqui é a... Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa aqui. Gente, que tem um sabor e tem um aroma. Aí aqui ó, enfio alguma salsinha nela pra dar uma... Uma cor. Isso. Já tá pronto, depois é só a montagem. E agora a costela. Também é só pra finalizarmos mesmo. Cheirinho verde também. E tá pronta a nossa porção. Agora é só a montagem. Tá tão lindo que eu confesso a você que eu tô até com dó de conversa. Costela é bom demais, né? Na manteiga de garrafa tem o seu valor, hein? Nossa! Tá macia, tá desmanchando também, ó. Dupla imbatível. Simples e muito gostosa. Nossa, boa mesmo, gente. Até semana que vem. Vou continuar aqui na manteiga de garrafa. Gente, que delícia, hein? Tá boa mesmo. Tá boa mesmo. Tchau. 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 Tchau.